Obrigada. Agora eu gostaria de agradecer de todo o coração, que eu nem sei onde fica, se é desse lado ou desse aqui, mas eu tenho um coraçãozão, hein? Quero agradecer a essa plateia maravilhosa. Olha que ótimo, obrigada. E também as caravanas, caravanas de Paulínia. E agora, violeiros de São Francisco Xavier. O Brás, Brás da Viola, fica de pé aí para o pessoal aplaudir, que o seu trabalho é muito lindo também com a Viola. Obrigada. E também a caravana de Indaiatuba. Obrigada. Muito obrigada, gente querida. Bom, já são 32 natais consecutivos com o nosso Viola Minha Viola. São 32 vezes que saudamos o período natalino com nossa música de raiz. É tempo em que os filhões se agitam para as suas cantorias e para a sua devoção. É assim que vamos saudar mais este ano com nosso público e nossos convidados. Com vocês, mais Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Aplausos. 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 Nossa vida é joia cara E esta fortuna rara Deus nos concede de graça Muita gente lembra em Deus Só quando cai na desgraça E nos detestes da sorte Ou quando a morte ameaça E o pecador vira santo E na religião se abraça Toda essa impenitência Pra receber uma graça Mas esta pedra há pouco É só sair do sufoco Nem perto da igreja passa Lobo perseguido, louco Leão decorando a caça Esta é a façanha do homem Que a paz do louco devassa Tudo que se diz é falso Tudo que faz é trapaça Vergonha saiu do urso Moral tá jogado as traças Malandragem entrou em cena A terra hoje é pequena Pra dar um golpe na praça Ambição governa o mundo A verdade tá escassa E a falta de respeito Vai degenerando a raça Na dança da falsidade Nossa geração fracaça O Nenso não vai pra frente Por mais esforço que passa E saída não tem jeito Hoje quem anda direito Come o pão que o diabo amassa Muito honesto Que beleza, hein? Parabéns pelo seu trabalho também Que é muito sério pra nós Muito importante Olha aí os resultados Que coisa mais linda, né? Muito obrigada, viu?